4 e 17 da manhã, ninguém na rua. Até que um carro se aproxima em baixa velocidade. Esse homem de boné desce e tranquilamente segue até a porta de uma loja de eletrodomésticos. O criminoso tira uma pedra do bolso e quebra a estrutura de vidro. Ele passa menos de dois minutos lá dentro e volta carregado. É a primeira leva. Como nenhum alarme é acionado, o assaltante volta e faz mais uma limpa. Não o bastante, 30 minutos depois, ele retorna com a companheira para uma terceira rodada. A polícia concluiu o inquérito e apontou que quatro pessoas estão diretamente envolvidas no crime. Entre todos os elementos que levaram a autoria, um deles foi fundamental. O carro que aparece nas imagens é alugado. Bastou que a investigação fosse até a locadora. O contrato de aluguel foi checado. E quem estava com o carro era justamente um dos suspeitos. Com base naquelas imagens, então, nós conseguimos a identificação de dois dos autores, o homem e a mulher, e através deles, então, descortinamos a participação de outros dois indivíduos. Um deles, uma larga ficha criminal já com roubos, 15 ocorrências de roubos, furtos, que seria o líder do grupo e seria quem teria receptado esses objetos na sua casa após o crime. Dos quatro integrantes, dois permanecem presos. Os outros dois respondem em liberdade. O prejuízo da loja chegou a 50 mil reais. Sete aparelhos de TV de 50 polegadas, 43 polegadas, aparelhos celulares, caixas de som, ventiladores, né? O grupo criminoso disse à polícia que se aproveitou do fato da loja não contar com alarme. É possível que esses produtos estejam à venda na região de Lajeado e Arroio do Meio. Em caso de uma oferta muito atrativa por um aparelho novo, desconfie. Nós acreditamos que não seja uma encomenda. Eles pegam os bens de maior valor, de mais saída, né? Como aparelhos celulares, foram 10 aparelhos furtados. Televisores também têm muita aceitação no meio criminoso, né? Para a venda. Não acreditamos em encomenda porque foram retirados da loja ali os bens de maior valor. O líder da quadrilha, um homem de 36 anos, conta com uma extensa ficha criminal. Só nos últimos anos foram 15 registros por furto. Seu comparsa direto, de 42 anos, carrega outra dezena de passagens por roubo e furto. A mulher de 39 anos, que aparece nas imagens, e o motorista, de 49, não tinha um antecedentes.